Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo demonstração agora uma modificação chamada CJ Zumbi Attack uma modificação que vai transformar o CJ em um zumbi e ainda vai adicionar animações de ataque zumbi para ele já existe a modificação que eu já compartilhei há anos do Diego For Fun, o CJ Zumbi, que aquela lá está bem complexa, bem feita bem mais detalhada, o zumbi que altera o CJ essa daqui é uma versão mais antiga, essa daqui é mais básica vocês podem estar testando aí também, não custa nada compartilhar também e o que vai ter aqui, vai ter separado aqui o CJ Zumbi que vai ter aqui, uma fotinho, vai ter a versão do CJ magro você pode deixar ele gordo e ou forte, vai alterar as roupas principais só o sapato que não vai ser alterado, mas o CJ em si vai alterar é bem antigo esse mod aqui, se bobear, eu acho que é até antes da modificação do Diego For Fun foi um tal de Drago aqui que fez e aqui no de cima, eu coloquei junto nesse pacotezinho aqui animações, terão três versões de animações que altera os pad.ifp, que vai alterar mais os ataques, os golpes do CJ tem três, eu deixei essas duas primeiras aqui, a V1 e a V2 desativada com o pontinho final a única que está funcionando aqui que eu deixei ativada é a V3 mas se vocês quiserem testar as outras, vocês já sabem tira o ponto final da V2 e põe o ponto final na V3 para poder carregar a V2 e assim vai, V1 e por assim vai bônus aqui vai ter alguns, algum mod de missão para vocês terem que enfrentar o MRX aqui o senhor X lá do Resident Evil, aquele gigante lá fortão tá, e o skin dele com animação de luta aqui e é só, e as fotos dos autores, tá, os créditos está tudo aqui dentro da pasta tá, então eu vou deixar o link aí na descrição vamos testar aqui, como eu disse, é bem básico as animações, tá o do Diego for fun é bem mais complexo porque eu já compartilhei há muitos anos isso daqui eu não vi ninguém, aparentemente por alto eu não vi nenhum vídeo disso aqui, mas eu vou compartilhar para não deixar morrer o mod, tá e para quem procura algo basicão, nada muito complexo, está aqui a gente vê a texturização é básica também do CJ, zumbi, mas dá para usar sim, tá então, o CJ agora, a adaptação que o autor fez somente os pés dele que não foi editado aqui ele está sem roupa total, tá está só de cueca, foi alterada aqui a textura, né então, deixa eu ver se eu consigo deixar o o, eita o CJ, qual que era aqui, ó eu vou deixar ele musculoso, ó ele fica também, tá vendo e tirar o músculo e deixar ele gordo, ó ele também fica, tá e vou, deixa eu sair da casa que eu acabei selecionando um veículo aí, bugou então, aqui, ó a roupa, e como ele está aqui, ele está pelado mas eu posso colocar uma roupa nele aqui você tem que colocar a roupa original que ele inicia o jogo, tá, ó regata branca nem parece, né mas aqui ele está colocando a regata branca e a calça jeans azul aqui já colocou as calças ali que dá para ver o cinto e o sapato é o qualquer sapato aí que você colocar aí preto aí, um que é o dele, né originalmente né, não aparenta muito não, tá então, aqui, ó você vê que ele está com a regata ali, né você vai poder fazer as missões normalmente com esse CJ aqui e tudo mais, tá e a maioria das animações vão estar todas originais tudo você vai vai estar tudo original, ó a única coisa nova aqui vai ser os ataques, tá os ataques, ó ele tem os dois tipos de estilos de luta, né os ataques mais fortes, que eu vou dizer, ó que é esses daqui vai estar original e vai ter o ataque zumbi, né o ataque zumbi é no mouse, ó que ele pega e ataca, ó como se estivesse mordendo, ó a pessoa ele faz até a animação de de abrir a boca, né só que os pedestres também vão estar com o mesmo ataque também, ó tentando morder, ó isso era a adaptação da época, né quando foi feito, né lembra muito do Diego Forfun pra poder estar bem mais caprichado, né o estilo eita, estão se beijando então, dá pra você dar uma zoada aí, né e vocês testem as outras versões que é do próprio autor também que eu deixei não removi nada tá eu tô utilizando as animações ranking doll e eu tô achando que ela tá caindo antes da hora porque ela cai lá pra trás ó, eu acho que as animações ranking doll tá afetando aqui, ó e ela acaba aparecendo aqui brotando no pé do CJ, ó é como se ela estivesse caindo aqui, ó as animações ou o pé de FP que tá alterado ó, ela caiu lá atrás, né só que ela levanta aqui na frente, ó então, eu acho que o ranking doll deve estar afetando também tem que remover ih, pronto virou cachorro agora tá um outro detalhe aqui que eu reparei é que ele segura as armas diferentes também tá ele segura de um jeito diferente tipo a a Gaspar aqui também a a M4 ó o jeito ele segura na altura do umbigo ó, eu achei muito bonito essa pose dele de segurar né, ó a animação de mira ó então ele tem essa pose nova de segurar também, ó tá e ficou bem legal também ó beleza tá e o e aqui pra finalizar ele vai ter um um combate se você quiser colocar aqui um combate contra o senhor X vocês apertem espaço mais a tecla enter olha aí esse é do do resident não lembro de qual senhor X aí, né então você vai enfrentar ele vai ser muito difícil aliás vai ser muito demorado tirar a energia dele que não vai demorar muito pra diminuir a energia desse cara aqui ele vai tá muito agressivo só se for assim, ó ele ele não vai correr, ó ele vai andar como se fosse um zumbi bem lento olha como demora pra diminuir ó do verde pra ficar amarelo, né demora é, mas se você tiver paciência e esse povo não ficar atrapalhando a mira enquanto ele estiver em chamas ó, ele fica lento eita, caiu ele não pode deixar ele é, tinha que vir uns bombeiros pra atrapalhar não pode deixar ele chegar perto né, os golpes dele aqui, ó eu acho que é o animação de kick boxer, né o original do jogo que ele dá chutes e monta as pés vai a frente é demorada com essas animações o CJ corre normalmente com as armas ele não fica abrindo e levantando os braços igual no vídeo anterior de ouro que eu compartilhei acho que a melhor servir é vamos ver se foi foi nada bora bora bicho ainda tá verde ainda nossa ô cara difícil hein esse é difícil tá querendo ficar amarelo agora eita o 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 Vá! Vá! Ei, Magda, venha lá! Vá! 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 Velha. Vá! Olha, para o vídeo não ficar comprido... ... ... ... ... ... ... Ae, foi. Só Minigun! Tem um áudiozinho tudo aí Olha aí Senão eu vou ficar Tentando ir na raça Tentando eliminar ele na raça Beleza então galera Vou deixar o link aí na descrição Pra quem quiser testar aí a modificação Do CJ Zumbi Olha aí Beleza então Então se inscreva aí no canal Ative o sininho E deixe seu like aí se gostou Quando ele se agacha Ah tá Ele tava correndo meio deslizando Beleza Tchau Fui